Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A gente vai falar um pouquinho do osso etimoide em anatomia direto ao ponto. Bem, o osso etimoide é um osso pneumático também. Ele é esse osso que nós vemos aqui em cor gelo, vamos dizer assim, quase branquinho, ou cinza, vamos dizer assim. Nós encontramos nele as estruturas anatômicas de maior importância. A crista etimoidal, também conhecida como crista gale, serve como ponto de fixação para as meninges, principalmente a duramater. Nós encontramos, notem que aqui está aberto, mas ele tem uma laminazinha que já foi retirada nessa imagem, aqui ainda está presente. Então nós vemos aqui a lâmina perpendicular do etimoide, que depois se une com esse osso aqui, que é o vômer, e vão formar a parte óssea do septo nasal. Vendo aqui o crânio internamente, nós vemos a lâmina cribiforme, também conhecida como lâmina cribosa, a crista etimoidal está aqui, aquela crista gale que eu citei. Essa lâmina cribiforme ou cribosa, ela possui vários forames, conhecidos como forames cribiformes, que são esses foramezinhos pequenos, que servem como passagem para os filamentos do nervo olfatório, o primeiro par de nervos cranianos. Nós encontramos aqui a concha nasal superior, a concha nasal média, e se vocês perceberem, existe aqui a concha nasal inferior, mas aí não pertence ao etimoide. É um osso próprio, chamado de concha nasal inferior, por isso ele não é abordado, não tem o nomezinho aqui nessa aula, essa aula é só de etimoide. Um grande abraço, se você não está inscrito no canal, peço que se inscreva para dar aquela ajuda. Deixe seu likezinho, sua curtida, envie para algum colega que esteja estudando também. E se você quiser aulas mais completas, é só acessar as playlists no canal, e você encontra lá os diferentes sistemas organizadinhos todos em pastinhas. Um abraço e até! Um abraço e até!